Metal Slug, de Nasca Corporation, não SNK. Pois é, o que muitas pessoas acabam se esquecendo sobre Metal Slug é que, de fato, não é um jogo da SNK. Porque era da Nasca antes dessa empresa ser comprada pela SNK. Considero que isso aqui é tão independente... Bom, independente, o contrário. Tão sinônimo com a SNK, é esquisito você simplesmente abrir o jogo e ver aquilo ali. É definitivamente algo bem diferente. Mas, pois é, Metal Slug definitivamente é uma franquia que eu jogava nos arcades. Não muito, naturalmente, porque, tipo, fichas não eram exatamente a coisa mais barata do mundo. Eu só sei que existia no Carrefour de São Vicente, perto do morro, quando eles ainda tinham fliperamas. E, honestamente, eu preferia simplesmente jogar... Não, pra falar a verdade, era o Metal Slug 2 ou X que existia ali. Deixa eu me corrigir. Eu preferia simplesmente jogar Marvel vs. Capcom quando eu tinha a oportunidade. O que não era exatamente a mais frequente do mundo. Mas, pois é. Uma coisa que vocês podem perceber aqui sobre o Metal Slug 1 é que é 30 quadros por segundo. O que não é a coisa mais ideal do mundo. E sabe o que não é a coisa mais ideal do mundo também? O fato desse slowdown aconteceu, que, pra falar a verdade, é meio que mentira. O slowdown é uma parte importantíssima do design de Metal Slug. Porque torna o jogo justo e razoável em termos de dificuldade. O que é, certamente, uma decisão de design interessante. Nesses jogos antigos que sempre tinha uma maneira de você... Ou... Não, droga! Ok. Uma técnica importante aqui, de se utilizar quando você está dentro de um Metal Slug, para dizer de coisas, é que, tipo... Quando você salta fora, que você tem que salta fora apertando para baixo... E o botão de pular, o que é algo que eu vivo esquecendo... E é, você tem quadros de invencibilidade. Como vocês podem perceber, isso é realmente importante e é uma estratégia útil. Mas, uh... Eu tinha jogado um pouco de Metal Slug X também. No... De Playstation, especificamente, na casa de um colega. Mas, honestamente, o momento que eu joguei mais Metal Slug na minha vida... Foi na coleção de Wii. Agora, simplesmente, imaginem jogar Metal Slug nessas coleções com os controles disponíveis. Tipo, mesmo utilizando o Classic Controller, que... Bom, eu ia dizer que tinha, mas eu tenho. Eu, honestamente, gostaria de poder utilizar com o Dolphin em algum momento. Peraí, eu posso simplesmente continuar... E, uh... Incrível! Gênio! Você sabia que tinha uma barra elétrica ali e não fez absolutamente nada sobre isso. Meu, soldados do Morden são um caso a parte, sem dúvida alguma. E aqui a gente perde pela primeira vez. Pois é. Uma coisa aqui sobre a mecânica dos prisioneiros de guerra, que são listados no fim das fases... É que, tipo, demorou tempo pra eu perceber isso... Ou isso é uma versão censurada. Triste. Eu poderia ter mudado a região ou coisa parecida pra ter cogigido isso, mas... Tanto faz. Ahn... O que que eu ia dizer? Boa pergunta. Ahn... Mas... Yeah. Metal Slug é tipo... O tipo de jogo que começa fácil, mas começa a ficar difícil exponencialmente. Tipo, primeiras duas fases, relativamente tranquilo. Ahn... Depois começa a ficar muito mais complicado. Mas... Yeah. O que é mais incrível sobre Metal Slug, além do gameplay realmente divertido... Ahn... É a qualidade insana dos sprites. Tipo, absolutamente insano. A propósito, tentar coletar aquele foguete ali é simplesmente um grande erro. Não tente fazer isso. Seria péssimo dos péssimos e você iria se arrepender. Droga! Mas... Ahn... Uma coisa que deve ser mencionada também aqui sobre os controles é que... Quer saber? Em termos de estratégia... Ahn... Ok. Eu decidi cair e... Oh! Isso funcionou bem melhor do que eu pensei que funcionaria. Geralmente eu acabo simplesmente quicando ali, pulando na parte de cima daqueles barcos e acabo morrendo como consequência, o que é triste. Mas, enfim... Não! Eu pensei que ele tivesse explodido. Tipo, vocês viram? Ele tá explodindo aquele tanque bastante. Eu pensei... Oh, não! Isso aqui tá encerrado. Mas não. Ainda tem que sair o motorista do tanque ali em cima. Ahn... A frustração é real. Mas é. Só tem quatro direções aqui nas quais você pode mirar o que acaba complicando as coisas. Porque você não pode simplesmente dar tiros completamente diagonais. E isso deixa tudo bem complicado. Mas é. Uma das coisas mais difíceis sobre Metal Slug também é tipo... Uau! Não tinha de visto! De alguma maneira. Apesar dele ser bem verde e brilhante, etc. Ahn... Mais difíceis é simplesmente... Você tem que ficar apertando repetidas vezes o botão de atacar. E isso vai deixar sua mão cansada. Mesmo que você esteja realmente preparado, sua mão vai se cansar. É simplesmente um fato da vida. E tipo... Isso é algo que vai ficar cada vez mais sério conforme a franquia seguir. Porque tipo... Metal Slug é um jogo bem curto. Bem relaxado. Bem tranquilo. Eu não me lembro de como desear desse míssil. Eu não me lembro. Ok. Agora eu tenho uma noção de como desear do míssil. Ok. Deixa eu falar. Eu tinha que ter saído fora e não soltei. Ok. Mas é. Uma dica... Eu preciso cair fora. O que eu tenho a dizer aqui é que... Você deve spamear as suas bombas e não tentar economizá-las. Tipo... Existem diversos momentos onde vale a pena você economizar as suas bombas. Mas... Elas simplesmente são importantes e você acaba perdendo toda vez que você morre. Então tenha cuidado. Mas enfim... Os prisioneiros de guerra. Eles são contados no fim das ases. Mas... Você tem que consegui-los. Eu não sei se você perde depois de você continuar. Ou se você perde em outra situação. Mas... Tudo bem. E... Como... Sendo um jogo que você pode simplesmente... Ok. Você pode simplesmente... Continuar sem muitas consequências aqui no... No free play, etc. Colocando créditos. Muitas pessoas simplesmente acabam simplesmente spameando bombas. Spameando bombas. Spameando bombas. E não se preocupando muito em sobreviver. O que... Não é exatamente a maneira mais divertida de jogar Metal Slug. Pra falar a verdade. É meio que a maneira menos divertida. Mas tipo... É um jogo difícil. A propósito. Outra coisa que deve ser mencionada aqui sobre Metal Slug. É que tem um monte de... Hacks... Existentes. Existentes. Como tipo... Eu tenho quase certeza que a primeira vez que eu joguei Metal Slug. Original. Foi num aniversário de alguém. Numa casa de festas de Santos. Chamar de casa de festas. De um buffet de aniversário meio que exagero. Mas... Tipo... Que começava nessa fase. Eu tenho quase certeza que o jogo começava aqui na terceira fase. Porque... Eu não tenho a menor ideia. Mas... É. Tem um jogo que simplesmente começa lá. Tem uma versão de Metal Slug 3. Que é chamada Metal Slug 6. E começa na fase do deserto. Por quê? Porque sim. A propósito. Este pulo. Este pulo me matou tantas vezes. E já causou tantos game overs. Na versão que eu estava mencionando. Ok. Pare com isso. Que eu estava mencionando que... Certamente. Algo notado. Mas ok. A hora de simplesmente sair spameando em alta velocidade. Até... Fechar. Ok? Ótimo. Mais um salto que me matou quantidades absurdas de vezes. A propósito. Era... Era um sistema free play lá. Eu acho que você não precisava comprar... Nada. O que... Era meio que perfeito. Ok. Dá pra... Dá pra parar. Tem simplesmente coisa demais aqui. Mas enfim. Eu especificamente me lembro... Do... Metal Slug... Ó. Qual é? Eu perdi aquela caixa de munição e etc. Eu me lembro especifica... Pera aí. Eu posso simplesmente saltar por cima. Ok. E... Atirar nos soldados enquanto eu faço isso. Ok. Allen. O homem. O cara. Que é difícil pra caramba de se enfrentar. Porque tipo... Ele... Ele utiliza bombas. Ele utiliza as coisas que você tem. Ele tem... Uma... Metralhadora enorme imensa. Ó. Eu me lembro de ser... Realmente bom. Você dar facada neles. A propósito. Oh não. Ele também dá facadas. Eu tava me perguntando... O que era aquela animação. Eu descobri... O que era aquela animação. Mas tudo bem. Allen morreu. E isso... É o que realmente importa. Mas... Yeah. Coisa que deve ser dita aqui sobre o Allen. É que... Ele aparece e morre. Em todos os jogos que ele aparece. Ahn... Pra falar a verdade. Eu não sei. Pode ser que... Em um deles. Ele sobreviva no final. Mas eu não tenho certeza. Ok. Espingarda. Ou outra coisa. Eu não sei. Quer saber? Espingarda é realmente bom. Tipo. Simplesmente... Observe a explosão que sai ali. Oh não. Eu não consigo subir ali em cima. Pera aí. Eu não precisava subir ali em cima. Ok. Simplesmente... Destruir aquilo já era bom o suficiente. Ok. Agora eu sei que... Eu não devo confiar demais aqui. Nesses tanques que explodem duas vezes. Pera aí. Não... Tem um lugar aqui que um Metal Slug pode cair do céu. E você pode utilizá-lo. Eu vagamente me lembro de algo assim. Tipo... Esses jogos são repletos de segredos. E eu não conheço a maioria dos segredos disponíveis para... Para isso. Mas... E é. Eu aprendi uma quantidade quando eu joguei a coleção no... Ok. Não. Você simplesmente ganha um Metal Slug aqui. E é isso. Ok. Não, não, não. Eu quero manter o meu Metal Slug o máximo possível. Ok? Tá ligado? Sim. Ligadíssimo. Ok. Hora de voltar. Ok. Eu preciso ir para cima ou para baixo. Qual é a melhor decisão? Eu não sei. Eu escolhi uma decisão. Ou... Quer saber? Isso aqui não está aparecendo. Ou não. Muito bom para mim. Não, não. Espera aí. Isso aqui. Isso não é bom. Ou é. Se você se agachar, você pode lançar explosivos para baixo. Ok. Eu deveria ter... Eu deveria ter ficado ali embaixo. Isso aqui não é bom para Metal Slugs. Só dizendo. Ok. Agora... Agora está melhor. Gasolina, gasolina. Eu gostaria de uma gasolina. Ok. Bom. Lá você vai meu Metal Slug. Ele sem dúvida alguma durou, mas... Yeah. Apesar de esse jogo, no geral, deixar bem claro que vai te machucar, chegam uns momentos que a coisa realmente complica. Mas... Ok. Esses... Os meus foguetes ali estão realmente errando bastante. E isso não me deixa feliz. Ahn... O que causa dano? As minas em si ou as explosões? Isso é algo que eu preciso certamente verificar aqui. Mas ok. Tinha esquecido completamente que... Ahn... Esse era o tipo de projeto que acontecia ali. Mas ok. Está explodindo. Explodiu. Ok. Perfeito. Posso ficar tranquilo. A propósito, eu não tenho a menor ideia de como os claques-claques que acontecem aqui vão ser vistos pelo microfone. Que maneira esquisita de dizer isso. Mas quer saber? Tudo bem. Missão 4. Tipo... Meu, 13 minutos e a gente já está na quarta missão. Metal Slug é tão curto. E quer saber? Espera aí. Como eu chego ali em cima? Honestamente, subir ali em cima e pegar esse Metal Slug... É só você, tipo, não atirar em excesso o que eu não havia realmente cogitado. Ok, beleza. Meu, aquele soldado tentou atacar um tanque com uma faca. E isso funciona? Espera aí. Não, não. Não, perdi meu Metal Slug. Eu perdi meu Metal Slug. Porque ele vai escrolar. Eu tinha que ter saltado antes. Oh, isso é uma desvantagem. Tremenda. Mas... Ok, vamos lá. Eu não vou pegar o foguete. Eu vou simplesmente utilizar aqui. Mas isso aqui, ok. Que isso daí exploda. Exploda logo. E lá vou eu em frente escudindo logo. Aqui. Bom, belo detalhe aqui das trincheiras existentes. Vamos utilizar foguetes a partir de agora. O quão bom é isto? Eu não tenho certeza. Mas... Tá funcionando. Ok, eu tenho... Quer saber? Eu estou com tantas granadas aqui. Ah! Eu consigo outro Metal Slug aqui. Deixa para lá. Minha preocupação não era tão grande assim. Não! Foi atingido. Eu realmente não queria ter sido atingido ali. E o prisioneiro de guerra. Ele simplesmente ficou completamente ignorado ali atrás. Ok. Não pegue a Heavy Machine Gun. Ok. Eu peguei a Heavy Machine Gun. Ok. Se agacha. Olha aí. Eu tenho que simplesmente me agachar mais. Em boa parte do tempo. Para utilizar... Explosivos melhores. Isso é uma estratégia boa. Só tenho que me lembrar disso. Ok. Não estou com... Não estou com a munição ideal aqui, mas... Ok. Se eu não me engano, aqui os chefes serão dois tanks. Ok. Eu vou simplesmente sair spameando. Oh! Bom, isso foi um belo início. Ok. Deixa eu saltar aqui e... Oh! Ok. Oh! Mais. 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 Ih! Sai spameando. Sai spameando. Maravilha! Meu! Eu tinha esquecido como os chefes tinham uma quantidade de vida bem baixa no Metal's Lagoon. Eu sei que... Tentar fazer Metal's Lagoon sem nenhum continue é basicamente a coisa mais justa no... Oh, não. Eu me lembro especificamente de ir na coleção para você liberar alguma coisa. Você tinha que terminar o Metal's Lagoon no modo hard. Eu não sei exatamente o que isso significa efetivamente. A propósito... Uau! Gênio! Brilhante! Inteligentíssimo! Não sei se isso aumenta a quantidade de vida dos inimigos, etc. E eu não exatamente mexi nos deep switches aqui para saber se tinha opções de dificuldade, etc. Mas vamos simplesmente seguir em frente. Ahn... Bom, eu ia dizer que Metal's Lagoon eu não sabia... Não! Se era um jogo super eficaz em conseguir muitas moedas dos seus jogadores em termos de um jogador bom ficar tempo demais na máquina, mas tipo... Qual é? Pelo amor de Deus! Olha o gameplay e lembre-se de quantos game overs você sofreu. Esse jogo absolutamente é um jogo que consumia tantas moedas. Uma quantidade verdadeiramente absurda de moedas. A propósito, coitados desses minis carros. Mini carros. Minis carros são a empresa do Reino Unido que faz o carro do Mr. Bean. Ok, vocês vão parar de aparecer, soldados com... Ok, eles não vão parar de aparecer aqui. Será que isso significa que eu posso ficar farmando pontos aqui? Bom, por uma quantidade de tempo, mas enfim... O que eu queria dizer aqui é que... Ahn... Escarros me lembram de Fuscas. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Ahn... Pleia! Escrito ali. Ok. Meu... Fogozinha! O que exatamente você está fazendo aqui no meio da rua enquanto uma guerra está acontecendo? Você não está em segurança. Você não... Sei lá. Podia simplesmente voltar para onde você estava. Ahn... Isso aqui é um estado bem... Bem complicado. A propósito, reparem no absoluto estado de spam de inimigos que começa a acontecer aqui. Tipo... Ahn... Dá para você lidar, mas começa a ficar cada vez mais difícil você sobreviver a uma guerra. O absoluto caos aqui. Tanto que... Sei lá. Você acabar rápido com inimigos à sua frente acaba sendo... Ahn... A maneira mais... Eeeeee! Tinha um inimigo tentando subir no meu Metal Slug. Isso parece um pouquinho absurdo. Espera aí. Ok. Eu estava querendo fazer algo. Quer saber? Ahn... Não! Meu Metal Slug se foi. Eu não tenho a menor ideia de como chegar ali em cima a propósito e pegar os prisioneiros... Ok. Saltando a partir do nosso Metal Slug. Isso é realmente óbvio e... Oh! Tinha completamente esquecido que este era o chefe que você encontrava aqui, mas... Ok. Ele vai levantar e vai ter... Oh! Tem um Metal Slug ali atrás. Vai ter um lança-chamas aqui que... Ahn... Eu não sei exatamente como eu devo atacar. Ok. Eu agora conheço o alcance. Oh não! Eu pensei que... Ok. Quer saber? Então faz. Explosão! Oh! Tinha esquecido completamente que você conseguia resgatar alguns prisioneiros aqui. Mas bom... Lá se vai esse chefe. E com isso nós avançamos para a última fase que... Conforme... Ok. Conforme a lógica de Metal Slug, vai ser mais longa que o resto do jogo inteiro. Tipo... Eu me lembro da última fase aqui ser realmente longa, mas... É... Entre as missões-sinais de Metal Slug... Eu acho que isso aqui vai ser a mais curta de todas. Eu acho que deve ser em torno de uns 10 minutos. Não sei o quão correto eu estou sobre isso, mas... Enfim... Icônica... Música... Oh! Icônica música tema... De Metal Slug... Acontecendo pela primeira vez. Honestamente, eu acho que... Wow! Eu acho que eu nunca tinha visto aqui esses sprites dos inimigos indo até a tela antes. Huh! Será que eles não existiam no Wii? Possível! Porque... Eu acho que não eram exatamente os melhores ports do mundo, mas... Eu tenho certeza. Eu... Eu apertei o botão... Mas o Slowdown não fez eu saltar no momento correto. Yeah! Culpe o Slowdown! Culpe o Slowdown e não... A sua incapacidade de jogar. Eu acho que aquele cara só tinha pontos, o que... Me frustra. Certamente. Ok. Huh! Acabar com esses... Ah! Aviões! É um pouquinho mais rápido do que... Ok! Ok! Tome bombas! Ah! Não! Prisioneiro! Eu queria... Olha só! Olha a quantidade de absolutamente tudo aqui! E eu arbitrariamente saltando... Como se isso fosse uma boa ideia! Mas... É! Basicamente... Para a maior parte de jogadores de videogame... Ah! Últimas saias de Metal Slug... Basicamente... Se degeneram completamente! Eu pensei que o... Que aquele tanque iria explodir! Infelizmente não é o caso! Não foi! Eu devo dizer! Ele explodiu eventualmente! Ahn... Mas... Que que eu... Que que eu ia dizer? Yeah! Basicamente se degenera... Você... Constantemente... Acabar morrendo! E é simplesmente... Essa é a realidade! Pera aí! Por que ele tá dizendo... Level 4? Considerando que isso aqui... É a fase número 6? Eu não tenho a menor ideia! Mas... Ok! Aqui... É um... Onde é extremamente importante... Que você... Utilize isto... Para sobreviver! Se você não souber... Dessa estratégia... E estiver tentando... Ahn... Conseguir... Liberar as coisas... Na Collection... Ahn... Isso não vai dar certo! A propósito... Falando... Em Metal Slug Collection... Eu acho que ela não existe no PC... Pra falar a verdade! Na verdade... Só tem... Uuuh! Os ports posteriores... Individuais... Que são diferentes... E não são exatamente... Os melhores do mundo! Feitos pela Dotemul... Se eu não me engano... Mas... Enfim... Ahn... Como sempre... Melhor maneira de se jogar Metal Slug... É simplesmente... Bom... Eu ia dizer... Sempre é a versão de arcade... Mas... Falar sempre... Provavelmente não é correto... Agora que eu estou pensando... Mas... Quer saber? Tanto faz! Ok... Deixa eu salvar esse cara aqui... Ei... Peraí! Por onde você está indo? Oh... Bom... Eu... Posso ter... Feito... Decisões... Menos que... Menos que ideais... Mas... Meu... Olha só como eles decidiram... Ahn... Ter todo... Não! Meu Metal Slug! Ahn... Eu estou apressado demais... Pensando que isso vai... Fazer eu sobreviver... E não está fazendo... Meu Metal Slug! Mas... O que eu ia dizer? Boa pergunta... E é... Talvez... As versões de Playstation de... Alguns jogos sejam melhores... Por ter... Ahn... Desafios específicos... Para single player... Mas... Sei lá... Eu não tenho a menor ideia... Simplesmente... Ok... Esporte todo mundo aqui... Iaia... Continue atirando aqui... Ahn... Mais bombas... Mais bombas... Deixa pra lá... Ok... Tem... Tem coisa demais acontecendo aqui... Não estou gostando da quantidade de coisas acontecendo aqui... Mas... Tudo bem... Efeitos de 3D... Falso ali... Ahn... Spray... Aquilo... Pra falar a verdade... São efeitos de deformação de Sprite... Eu deveria dizer... Eu acho... O poder do Neo Geo! O console mais caro já feito... Isso na verdade... Eu acho que o 3DO era mais caro... Mas... Eu posso fingir... Ok... Acabar... Com... Este... Helicóptero aqui... Ok... Vamos lá... Com muita calma... Aos poucos... Não deixe mais inimigos aparecerem... Sucesso... Ok... Bombas... Bombas... Eu gostaria de uma... Metralhadora pesada... Oh... Espera aí... A música do último chefe... É simplesmente essa música... O que é realmente decepcionante... Mas... Oh... Qual é? O... O prisioneiro... Ali... Bom... Paciência... Ok... Agora... Deixa eu... Oh... Uma coisa importante aqui... Sobre o último chefe... É que você tem que... Atingir o próprio Morden... Não é... Espera aí... Eu não me lembro... Se você... É... Se é tão importante... Você atingir o próprio Morden... Ou... O helicóptero ali... Mas... Tudo bem... Eu não posso utilizar a faca... Mas... E é... Basicamente... Essa luta... É uma luta que eu tô... Realmente acostumado... A fazer... Espera aí... Ok... Agora eu tenho que simplesmente... Ir aqui pra baixo... Ok... Não... Eu... Completamente estava enganado sobre... Como dizia ali... Mas... Ah... Ele basicamente fica... Fazendo o ciclo desses ataques... E... É meio difícil você lidar com... Esse spam de mísseis... Mas pelo menos você pode... Sair... Ah... Não! Destruindo eles... O que... Não é exatamente... A coisa mais garantida do mundo... No entanto... E ali você tem que simplesmente... Atirar pra cima... Oh... Vocês perceberam... O helicóptero teleportando ali... Ah... Fascinante... Esse momento... Ok... Ah... Ah... Heavy Machine Gun... Naturalmente... Volta aqui... Oh... Filho da mãe... Estava preparado... Para... Ok... Se degenerou tudo... Oh... Ele está mais rápido... Ok... Você pensaria que ele estaria com uma vida bastante baixa ali... Mas... Dez bombas não fizeram isso... Novamente... Ah... Últimos chefes de Metal Slug... Sempre com uma quantidade de vida... Muito maior... Do que você estaria preparado... Tipo... Olha só pra isso... Olha... Só pra isso... Ei... Olha só... Conto com... Um... Um prisioneiro salvo aqui... Isso aqui é um tremendo... De um sucesso... E a minha mão... Não está doendo... De ficar apertando os botões... Repetidas vezes... Controle de arcade... Mais... Ergonômico... Do que você imaginaria... Ah... Ao mesmo tempo não é... Não me lembro... Tem sequência de créditos... Aqui ou é somente... Mission... All over... Ok... Oito continue... Se isso é razoável... Eu não tenho a menor ideia... Ah... Termina mais outro jogo... Ok... Tem... Tem... Créditos no final... Oh... Tem... Honestamente... Me surpreende que... Isso aqui está aqui... Mas eu gosto do... Do soldado... Lançando o... Aviãozinho... E o jogo mostrando toda a destruição... E o horror... Da guerra... Nesses créditos todos... Mas... Yeah... Honestamente... É meio interessante... Ter créditos... Em jogos de arcade... Porque... Tipo... Isso... Novamente... Não é outra coisa... Que acaba deixando... A máquina morta... Depois de uma pessoa... Concluir... O jogo... Depois... Significa... Tempo... Sem alguém... Poder utilizar... Créditos... E etc... Ah... Eu acredito que sim... Eu... Eu... Eu nunca realmente... Prestei atenção... Em muitos... Jogos de arcade... Com créditos... E etc... Eu acho que a maioria... Simplesmente... Ficava repetindo... E repetindo... E repetindo... Ao invés de ter um fim... Mas... Eu não sei... Eu simplesmente não... Não joguei tantos jogos... Com... Um final definitivo... Eu acho que eu... Estou sendo... Talvez um idiota aqui... Mas... A propósito... Esses nomes aqui... De todo mundo... Provavelmente... São... Pseudônimos... Da mesma maneira... Que o... Sonic 1 de Mega Drive... Que a propósito... Aparentemente... Tinha uma tela secreta... Com os créditos de verdade... Somente na versão japonesa... O que... Eu não sabia que existia... Mas... Aparentemente... Existe... Liberado por um... Código... Ali... Mas... Reparem... Na... Ali... Simplesmente... Sprite... Que só existe aqui... Pros... Pros créditos... Tipo... É... Impressionante... Simplesmente... Fazer aqueles... Pra... Um... Pequeno momento desses... Se bem que... Pode ser... Somente... Recontextualizado... E etc... É... Eu não sei... Eu gosto do fato... Dos... Créditos... No entanto... Sempre terem... Algo... Interessante... Acontecendo... O tempo inteiro... Ah... Então... Aquele aviãozinho de papel... Ah... Saiu da órbita... Isso não faz... O menor sentido... Logicamente... É... Paz para sempre... Que coisa pra se colocar no final do primeiro jogo de uma franquia... Longa... É... O menor... É...